Bom, das coisas tristes, o que marcou profundamente foi encontrar um soldado brasileiro, sem pernas, sem braços e cego. Então, quando ele escutava uma voz falando português, ele pedia, pelo amor de Deus, que o matasse, que ele não queria continuar como um, ele dizia assim, não queria continuar como um toco de um corpo. Mas não se podia fazer isso. E não faz muitos anos, companheiro aqui de Curitiba, teve a oportunidade de encontrá-lo no Rio de Janeiro, com pernas mecânicas, braços mecânicos, só que a visão não voltou. E um segundo fato foi encontrar com o doutor Mário Montanha, ele tinha sido professor em Irati. Irati hoje ainda é uma cidade pequena, imagina, 50 anos atrás. Então, aquilo tudo era uma família. E ele veio para o hospital, onde eu trabalhava, gravemente ferido. Eu entrei na enfermaria sem saber quem estava ali. E quando eu reconheci, só que ele estava desfalecido. Eu quis sair, porque como querendo fugir da realidade, e uma enfermeira que estava junto, disse assim, interessante, um nome tão grande para um soldado tão pequeno, porque ela não estava sabendo, né, se era soldado, se era oficial, Mário Montanha. Então, eu saí chorando da enfermaria, mas ele não me viu chorar nessa hora. E no dia seguinte eu voltei, daí já preparada, conversei com ele, né, porque não se pode chorar. Em hipótese alguma, junta um doente, muito menos um ferido de guerra, né. Quando eu terminou a guerra, então, porque eu ouvi dois avisos falsos. Então, a gente ficava naquela euforia e depois eu ouvi o desmentido. E no dia que realmente terminou a guerra, então foi assim uma coisa... Nem lembro direito, porque foi uma alegria tão grande, tão grande, né, que... Enfim, a guerra, aquele catombe havia terminado.